Ei, tubarão, ei, tubarão, abre as portas de jurema pra rei tubarão passar. Tubarão, peixe feroz, sombreiro, peixe do mar, abre as portas da jurema pra rei tubarão passar. Eu me chamo Maria Moura dos Santos, nasci na Lagoa de Bebê, vizinha Paraipaba. Sou filha de São José Antônio e de Francisca Moura dos Santos. Então, por causa do meu marido, me chamo de Maria Toinha, porque chamava ele Chico Toinha e me chamo também. Bom, então ficamos morando aqui e eu cheguei aqui com a idade de sete anos de idade. Mas o meu pai, com dez anos de idade eu comecei a trabalhar pra ajudar a me manter, porque meu pai era pobre. E não podia continuar tudo junto só com a minha mãe. Aí se criamos aqui. E eu fiquei, quando foi numa altura da minha vida, quando eu tava com treze anos, eu comecei umas perturbações na minha vida. E fui pra lá e virei, mexemos. Quando foi com quinze anos eu comecei a me limpar na casa do mestre Antônio de Mel. Diz que era uma média. Não que eu quisesse ser, né? Mas aí continuaram, continuemos. E então terminei de me desenvolver em Fortaleza no centro do Tenente Sena. Dentro de quinze anos que eu vivo trabalhando, trabalhava. Agora parei porque fiquei velha e não posso mais, né? Mas tô vivendo a toda de oitenta e cinco anos. Não aguento mais, não posso mais. Mas tô indo. Confio em Deus primeiramente, nos meus encantados. Daí-me licença, senhora Caboca Braba chegou Mandada do rei de mina Também de rei de nagô Meu cavalo é estacelado No portão de meu jardim Meus cabelos são de ouro Licença eu perfumar Perfuma eu, mamãe Se eu merecer, mamãe Terreiro seu, mamãe Meu nome é Marcos Andrade Alves dos Santos E eu assino o livro A Mística dos Encantados com minha avó Esse momento que vocês viram No qual ela canta uma doutrina antiga dos encantados E se emociona na medida em que encanta São muito parecidos com os momentos nos quais Ela contou desde nossa infância Suas experiências como mãe de santo, mulher negra, pobre E retirante da seca de 1958 Foram através de todos esses momentos de narrativas De costurar memórias, como ela costuma dizer Que eu consegui reunir um grande conjunto de experiências da minha avó E transformar no livro A Mística dos Encantados Que foi publicada agora em 2020 Ela é editora, edições e publicações Esses momentos em que ela canta essas doutrinas dos encantados Ela faz um acerto para lembrar sobre outras histórias Sobre outras pessoas Sobre outras experiências Que muitas vezes a memória custa encontrar Mas que sempre retornam na medida em que ela chama esses encantados Para trazer essas outras pessoas também Para sua imaginação E para nos presentear com esse tesouro Exatamente disso que se trata Em meio a tanta pobreza Que sempre fez parte da vida da minha avó Da nossa vida Enquanto crianças E também agora A minha avó sempre trouxe esses tesouros Para nos presentear E nos oferecer uma visão mais poética Do mundo e da vida Então No livro A Mística dos Encantados Nós dois Escrevemos sobre o universo mágico religioso da Umbanda Centralizando as narrativas da minha avó Como mãe de santo Especialmente nas décadas de 1950 e 1960 A partir do momento que ela se descobriu como médium E se preparou como mãe de santo E viajou para o terreiro do mestre Antônio de Mel Lá no Paracuru Onde ela pôde se desenvolver e aprender um pouco mais Sobre o percurso que uma mãe de santo deve fazer Até chegar o momento de abrir o seu próprio terreiro Esse livro recupera essas experiências Com uma densidade poética Como disse o prefaciador Professor da Universidade Estadual Ceará E antropólogo Gerson Júnior E nos oferece Um outro olhar sobre o mundo Apresentando uma concepção de mundo encantado No qual forças misteriosas Circulam desde o princípio Desde as origens E abençoam os nossos destinos Com experiências que não poderiam ser compreendidas Tão facilmente por uma lógica linear cartesiana Afinal de contas A narrativa que nos oferece Maria Toinha É uma narrativa que aponta Para seres místicos Mágicos Para possibilidades de aprender através dos sonhos Através dos trabalhos nos centros de Umbanda Nos apontam para Diferentes experiências Que não poderiam ser explicadas Somente dentro de uma compreensão Como já falei, linear cartesiana O mestre Antônio de Mel Para mim era meio que ser um pai Pessoa que eu amei demais Mas morreu, se acabou Trabalhamos muito junto Era um homem que trabalhava muito bem Um homem de muito respeito Um curador muito maravilhoso Fazia as curas mais lindas do mundo E passei por muita coisa Passei por muita coisa pesada Mas resisti tudo Com o poder de Deus e a força dos meus encantados Tudo eu resisti E estou por aqui No dia que se ainda houver precisão No dia que houver precisão Ainda somaria para Chamar meus curadores e fazer o que eu preciso Agora eu tenho medo Porque eu já estou A minha idade muito alta Sofro pressão alta também E tenho medo de me concentrar E não voltar mais à terra Ficar só o corpo na terra Por isso eu tenho medo Mas que Graças àquele Deus Primeiramente Que é quem nos domina Tudo enquanto foi Feito pelos meus cavaleiros Nessa terra Tudo foi aproveitado bem Graças a Deus E aí ele se ajoelha no pé do altar E vai rezar Aí ele se benza e começa Pai nosso que estás no céu Jesus dá-nos a fé O seu nome é gloriado É filho de Nazaré Venha a nós o vosso reino O reino da segurança Faça a sua vontade Na santa lei da esperança Na terra como no céu Dai meu pai a luz Perdoai a nossa vida Pela missão de Jesus Não deixais nós cair Na tentação da vaidade Que nos prende E nos afasta Do reino da caridade Santa Joana d'Arca Reis Herbatão de Deus Lauro Cordeiro Cruz Adolfo Zé de Menezes Padre Cíceres João Batista Que chegues até aqui Tenha de piedade Pelo amor de Deus Abra os portões de Jurema Solte os cavaleiros Forte Para nos curar E dai força Ao Espírito Que procura a verdade Pondo a mão No coração da humanidade Deus dai viajou a estrela E o guia O pai o arrependimento Ofra o pai luz Luz para os que sofrem Luz para os que não conhecem O Espírito Consolador Derramado por toda parte Voa uma faísca Do vosso puro e santo amor Que pode brazar a terra Não deixais eu beber Nessas fontes de água finitas Focunda Que todas as lágrimas Secarão E todas as dores Sacabarão É sangria De reconhecimento De Moisés Subindo as montanhas Nos à espera Com seus braços abertos O que bondade O que beleza O que perfeição Da misericórdia de Deus Dai-me força Meu Jesus Para subir o progresso Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Abra os portão Da Jurema Para Rei Tubarão Passar Rei Tubarão Reis Tubarão Abra os portão Da Jurema Rei Tubarão Vem curar Abra os portão Da Jurema Rei Tubarão Vem curar